Bacana! E o Berrante já vai tocar agora, homenageando a fazendeirada brasileira, principalmente homenageando essa raça aqui, pessoal. A nossa raça Angus aqui. Tem Angus, tem uns animais também, pelo jeito, Rereford no meio, mas a grande maioria Angus, né? E essa novilhada, você vai cair o seu queixo nesse exato momento, na hora que o Fernando disser pra gente, a era desses animais, o peso, o peso já tá aí na tela, 17 arrobas, mas a era é que me chamou muito a atenção e o sistema de produção desse gado aí, ó, oriundo lá da fazenda gameleira, do município de Sacramento. Conta pra gente a história desses animais aí, meu amigo Fernando. Ô, Mauro, esses são as novilhas crioula da fazenda, da fazenda gameleira lá, são novilhas que têm entre 12 e 14 meses de idade. Hã? São novilhas que foram terminadas aí no grão inteiro, novilhas com excelente acabamento, praticamente 100% delas foram tudo dentro do protocolo de 1953. E assim, Mauro, é uma coisa assim, a gente não tem que questionar, só tem que elogiar o trabalho que a fazenda gameleira vem fazendo na pecuária aí, essa qualidade, essa precocidade aí no mercado, viu? Ô, Fernando, certeza que esses animais devem ter sido abatidos no maior e melhor protocolo de carne premium da atualidade no Brasil, que é claro que eu tô falando do protocolo 1953. Mas eu não ouvi direito, e parece que meus telespectadores também não ouviram direito à idade, à maturidade, à era desses animais. Repete pra gente, por favor. Mauro, essas novilhas têm entre 12 e 14 meses de idade. A mais velha foi abatida com 14 meses de idade, Mauro. 13 meses de era, 13 meses de idade, um ano e um mês, é isso? É, exatamente, Mauro. E ela é desmamada, deu de bezerrinha e já é colocada na dieta do grão inteiro. E vai até finalizar seu abate, ela na dieta do grão inteiro. Atenção, pecuarista brasileiro, atenção, você adepto ao cruzamento industrial no Brasil, vai começar, está começando a estação de monta agora no nosso país. Preste atenção no que que esses pecuaristas, esses criadores, cabeceiras da prateleira de cima estão fazendo. Repito, novilhas de 13 meses de idade, 13 meses de idade, com 17 arrobas de peso. Abatidas no protocolo 1953, na unidade Friboi de Iturama, Minas Gerais. A desmamba precoce, a partir dos dois meses de idade, já entraram num Creep Feed, numa dieta rigorosa e olha o resultado aqui, ó. É isso aqui que eu falo pra você. Preste muita atenção, tem muita gente desanimada, não vou investir em genética agora, essa coisa cíclica do mercado, uma vez está lá em cima, é normal. Não se esqueça que a sua inseminação, a sua monta natural dessa estação, vai ser o bezerro de 25, de 2025 e o boi de 2026. Até lá, muita coisa vai rolar. Até lá o mercado, com certeza, já deu uma reviravolta e é claro que você vai prestar bem atenção no que eu estou te dizendo agora e você vai olhar com outros olhos pra esse tipo aqui de realidade no Brasil. Parabéns, José Humberto Ramos, ao Marquinho, que é o gerente da Fazenda Gameleira e toda a equipe deles por essa supremacia aqui, ó, na produção de pecuária. Olha o Marquinho ali, ó. Pensa no caboclo cabeceira, caprichoso. Grande Marquinho, hein, ô Fernando? O Marquinho é uma excelente pessoa, muito humilde, trabalhadora aí. Ele vem fazendo esse trabalho na Fazenda Gameleira lá, assim. É um trabalho, vamos dizer, de referência lá. Você vem engordando essas novilhas terminadas no groneteiro. É uma novilha que, assim, ele veio... Esse é o primeiro abate que ele realiza conosco aqui. É o primeiro? Ele vem na unidade acompanhar o acabamento dessa novilha. Eu só tenho que, assim, elogiar o Marquinho, o trabalho dele que vem fazendo e agradecer pela parceria que a gente fez com ele aí. É o primeiro abate dele? Tá debutando agora aí com esses animais, é isso? Exatamente, Marquinho. Foi o primeiro abate dele que ele realizou conosco aqui no 1953. O primeiro abate do Marquinho aí, e é claro, do patrão José Humberto, no 1953. E começou com o pé direito lá na frente, hein, Fernando? É isso aí. Ele ficou muito satisfeito também, com o resultado das novilhas. E, assim, a gente tem que agradecer ele pela parceria e o excelente trabalho que ele vem fazendo na pecuária aí. É, tem muita gente aqui, ó. Eu queria mandar um abraço pro Brasil e mundo todo. O grande Marcos Elias. O Marcos Elias tá querendo saber sobre a remuneração que teve esses animais. Olha, Marcos, vamos ver se o Fernando tem essa informação pra passar pra gente. Mas o mais importante não é nem o que você recebe a 10, 15, sei lá, 15 reais a mais por arroba. O mais importante é o giro dessa fazenda. Enquanto muitos estão girando os animais aí, a cada dois, dois anos e meio, três anos, quatro anos, esse pessoal tá girando esse gado em um ano e um mês, e um mês. Treze meses aquele gado. Em pouco mais de um ano, eles já fizeram o giro da rentabilidade deles. Foi pro abate e já abriu lugar pra reposição, pra outros animais na propriedade. Aí sim, aí entra dinheiro, hein. Muito mais do que a remuneração. Você tem essas informações da remuneração desse gado aí, ô, Fernando? Ô, Mauro, esse gado aí, ele é em cima da base do CPEA, né, mais as premiações, né? Base de CPEA. Saiu praticamente um preço muito satisfatório que o Marquinhos tava esperando receber, né? Eu imagino. E passou de 16 arrobas, já recebe automaticamente preço de boi, preço de macho, né? Exatamente. Ela já fica em cima do preço do boi, mais as premiações que ela vai se enquadrando. Que é o preço de macho e mais um percentual ainda por ser do protocolo, né? Exatamente, isso aí. Eu tô falando, é dinheiro, é dinheiro, viu? Tá bom? Respondendo aqui pro meu amigo Marcos Elias. Mais algum recado pra fazendeirada aí, meu amigo? Ô, Mauro, a gente só queria ressaltar aí que a gente tá com os dois boitéis. Esse é um momento de oportunidade, né? Tem Campo Floriz e Uberaba, né? Como tá chovendo aqui no Rio Grande do Menino, essas boiadas que assim, às vezes tem o espaço, uma janela de oportunidade um pouco mais, tirar do espaço pra bombear. A gente tá à disposição aqui pra explicar como é que funcionam os boitéis nós, a gente direcionar a turma lá. E hoje a gente tá enxergando essa janela de oportunidade, Mauro, tem aí no mercado. Exatamente, viu, pessoal? As chuvas só estão voltando agora, o passo ainda não recuperou por completo, né? Então é hora de você buscar aí informações, fazer conta sobre diária, arroba produzida, essas coisas todas. São várias, se não me engano, são cinco modalidades de negociação que os boitéis oferecem. E uma, com certeza, uma delas vai se encaixar no que você busca, tá bom, pecuarista? São dois, dois confinamentos ali no Triângulo Mineiro. Um em Uberaba e o outro lá em Campo Florido à sua disposição. Fernando, obrigado pelas informações, pelo registro. Mais uma vez, parabéns ao pessoal da Fazenda Gameleira. Até a próxima, amigão.